Hey, meu nome é Jesse Oliver e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, seguinte, hoje trago para vocês aqui uma gameplay com o Ryoma Jungle, com aquela skin, meu parceiro. Épa, que eu ganhei em um vídeo aqui no canal abrindo baús que vocês já conferiram, beleza? Vamos lá, vai aparecer aqui, já vamos mudar a build, que eu tô com a build lane. E essa é a build que eu vou usar na Jungle, beleza galera? Tá aí, essa é a build. Vamos embora, vamos iniciar o farm. E pessoal, seguinte, esse vídeo não tá sendo gravado durante uma live, beleza? E vocês podem estar notando aí uma grande melhoria na qualidade de imagem do vídeo. Espero que vocês estejam curtindo aí, que esteja legal, tá bom? Esse é o primeiro vídeo que não está sendo gravado na live, porém mantendo esse formato. Espero que a qualidade aí esteja legal, dando para assistir sem nenhum problema. Por favor, deixe seu feedback aí nos comentários sobre a qualidade do vídeo. Tanto visual, como sonora também, beleza? O mago tá preso de live, ele precisa assim, deixa pra ele. Vamos usar aqui minha poção. E vamos pegar logo aqui. Tranquilo, rápido. E aí meu filho, bora de até spam pra gankar. Cara, o Ryoma é um dos heróis mais incríveis do vídeo. Cara, ele é muito top, ele é muito top. As skills dele são top demais. Ele tem muito dano e muita mobilidade também. Bem, galera, eu ainda tô com aquele ping absurdo. Já tô resolvendo essa treta aqui com o provedor de internet. Tá aí, peguei o senhor facada. Pronto. Já tô com a ult na mão. Calma aí que já tá rolando uma treta por aqui. Aê. Ah, o Batman acabou fugindo. Ah, quase! Vocês viram essa? Foi por pouco, cara. Eu já tava completando o combo e eu já ia finalizá-lo com... Caramba, velho. Eu já ia finalizá-lo com uma passiva ali por pouco, cara. Por pouco. Se eu tivesse só mais 10 de life, eu conseguiria vencer. Mesmo sem a Laurel ali, cara. Eu consegui combar certinho, mas não foi suficiente. E é complicado, cara. Peitar o Batman nesse L-Game é realmente muito difícil, cara. Muito difícil. Bom, seguinte. O Dragon tá open. Eu tenho que farmar aqui rapidão e vou direto pra lá. Bora. Pronto. Ligeiro, Jeff. Bora, 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 bora. Cara, essa esquina tá muito bonita. Meu Deus do céu. Ah, travou tudo. Corre. Pega a botinha aqui pra agilizar esse processo. Laurel já tá descendo pra ajudar. Vou terminar o ciclo de farm. Pronto. O Red já vai aparecer aqui. Enquanto não aparece, eu já vou direto lá ajudar. Porque o Mago já foi. Causou muito dano. Meu Deus do céu. O cara sozinho praticamente fez toda essa play. Pronto. Finalizado. Finalizei também aqui com o Friese ali, o Smite. Agora é só pegar o Dragon. Os caras tão adiantando a torre. Excelente. Pode ir, Val. Pode ir, meu parceiro. Não morrendo tá tudo certo. É, mas ele morreu sim. Vou resetar. Vou resetar quando tem o Smite. Resetar o caralho. Pega com a primeira skill. A primeira skill não, perdão. A segunda skill que ele tem muito dano, cara. É praticamente uma frieza ali. O Smite, cara. Ele leva facilmente o objetivo. Pronto. Sensacional. Primeiro Dragon nosso. Agora, pegar esse farm aqui e ajudar outra lane. Vamos lá, cara. Eu vou ajudar logo o Kill Groth ali. O Kill Groth, quando ele ganhar vantagem, ele vai disparar nesse jogo. Então, bora lá dar uma moral. Deixa eu pegar o Blue aqui no caminho. Bora, farm ligeiro, Jeff. Caramba, o Batman chegou primeiro lá. Quase finalizou o Kill Groth. Vou cuidar aqui. Vai morrer? Não, não morreu. Mas tem que tomar cuidado aqui que o Batman pode estar avançando. Não, não tá. Beleza. Pode deixar que eu vou proteger, meu querido. Pode deixar que eu vou proteger. Ah, ela correu. A Iria é bem chata, cara. A Iria é bem chata porque ela tem muita mobilidade, cara. Ah, um deu instando o outro. Opa. Ah, caramba. Mas deu? Deu. Matei pelo menos o Batman ali. Cara, foi por pouco. Se eu conseguisse sobreviver só um pouquinho ali pra usar a segunda skill e parar a Iria também, seria duas skills. Só que não deu tempo, cara. Eu acabei sendo eliminado facilmente. Esse início de jogo é complicado contra o Batman. O Batman tem muito dano. Então, já foram duas situações onde eu poderia ter ganhado. Porém, faltou um pouquinho de life ali pra levar melhor nessa situação. Mas, de toda forma, no todo, tá sendo uma L-Game legal aí pra... Pra o nosso time. Bom, vamos pegar aqui mais armadura. E adiantar logo esse farm aqui porque só falta 20 segundos pra o Dragon aparecer e eu quero tá lá. Pronto. Bora, bora, bora. Caramba, o Grakka acabou morrendo. Ah, tá, mas... Tá levando... É, nossa equipe levou melhor ali. Os dois tão com muito life ainda. Só preciso pegar esse Red aqui rapidamente e chegar lá. Que o Grote foi solado, cara. Vou ter que subir. Cara, não vai dar tempo, véi. Eu queria chegar e defender aquela torre, mas não é possível. Tô muito longe, cara. Eu tô muito, muito, muito longe. Eu vou tentar, cara. Não dá, não dá, não dá, não dá. Droga. Ah, ela conseguiu. Caramba. Foi por pouco. Eu acho que eu falhei nessa aí. Talvez seria possível parar, mas... Acabei não conseguindo jogar da forma que deveria. Bom, toda a forma agora, vamos ficar mais presente aqui pra ajudar o Kill Grote. Porque agora ele tá bem prejudicado. Ah, droga. Conseguiu fugir. Ah, não. Lagou, lagou. Ah, droga. Ô, Batman. Cadê o Batman? Tá por aqui. Calma. Vamos descer aqui. Tentar ajudar ali embaixo. A torre já tá praticamente no chão. Caramba, Grac. Se acertasse pro chão aí, seria gode, hein, men. É, porque o Grote realmente tá osso. Excelente combo. Nice. Beber melhor aqui. Tô 7 barra 2. Eu acho que foi um triple kill, será? Isso aí. Triple kill, papai. Cara, eu poderia levar o Dragon, mas na real, vou tentar forçar mais uma torre aqui. Pronto. Foi o que deu pra forçar por enquanto. Vou pegar esse Blue. E logo em seguida, vou deixar esse Blue pro mago. Eu acho que dá pra levar essa torre ainda, cara. Eu sei que tem que levar o Dragon. Mas deixa eu forçar essa torre aqui só um pouco mais. Que dá. É, não deu. Abusei demais. Quando a mina chegou, eu já deveria ter vazado dali. Porque tinha o tempo da Telsa surgir. Do Batman também. Só que minha ganância por aquela torre, por objetivo, foi maior que tudo. Eu deveria ter vazado dali. Acabei abusando muito. E cediu um kill muito importante pros adversários. Já que eu tava saindo ali de uma sequência de abates. Tinha acabado de dar um triple kill. E aí cediu o Dragon pra eles. Acabei errando. Não façam o mesmo. Meu erro serve como aprendizado pra vocês. E olha só. Eita, meu Deus do céu. Tiraram a mina. Mas o Batman vai descer desgraça. Até eu ainda tá viva. Cara, até eu saio com pouco life, hein. Saiu com pouco life dali, véi. Bom, deixa eu fazer aqui o ciclo de farm logo. Pra recuperar meu prejuízo. Bora. Nigeiro. E eu vou tentar ajudar aquele que o Grote já levou um antor lá no top, véi. Ih, levou a pior. Caramba, foi solado muito rápido o Kill Grote. Muito, muito rápido. Tá maluco? Se ele tivesse esperado um pouquinho mais. Poderia ter sido outro resultado. Bom, falei pra que ele me esperasse nas próximas. Pra eu poder ajudar ele ali e ver se a situação melhora pra gente. Isso. Excelente combo. Você não falou nada. Eu não falei, mas essa questão não é nem de falar, cara. É de ver mesmo, tá ligado? Muitos jogadores não tem essa noção de mapa. Bom, vamos lá. Tô aqui. Espero que a Irene não me veja aqui. Não viu. Esperar o Kill Grote. E vamos tentar parar essa Irene. Ela vai pra cima dele. Já que ela ganhou a última luta. Vamos aguardar um pouquinho pra ajudar. Ó, espera ela aí. Droga, droga. Não, não, não. Não deixou fugir. Lagou, lagou o meu jogo. Caramba. Droga, não. Que chato, hein, cara. Lagou o jogo. Não consegui perseguir, velho. Não consegui usar o Smite. Nada, cara. A frieza ali, velho. Ia dar um Slow nela. Ia ajudar a gente bastante. Mas não consegui fazer nada disso, velho. Calma aí. Aqui tá tranquilo. Eu vou ajudar o Kill Grote, pai. A Eridia deve estar chegando. Chegou. Vamos vazar. Vamos vazar. Vamos vazar. Vaza, vaza, vaza. Ó o Theo ali, ó o Theo ali. Vou direto nela. Vou direto nela, velho. Vamos fazer a Play. Travou tudo. Meu Deus. Caramba. É o lag, cara. Batman vai vir em mim. Ele veio. E foi destruído, meu parceiro. Foi destruído, meu parceiro. Ah, droga. Droga. Vocês viram o life daquela Theo, cara? Bom, vamos limpar aquela lane lá embaixo, cara. E pegar esse Drago. Mas vocês viram o life daquela Theo, velho. Acabou lagando muito pra mim. Por isso que eu não consegui fazer a combo, cara. Eu tô resolvendo esse problema com o provedor. Na verdade, eu tô mudando de provedor agora, pessoal. Tô mudando de provedor. Eu já negociei com o novo provedor de internet. Antes eu tinha 10 megas, cara. 10 megas de download e 5 de upload. E pagava 100 reais, cara. E agora no provedor concorrente, eles ofereceram 20 megas de download e 7 de upload, meu parceiro. Isso vai melhorar muito, tanto em live e vídeos aqui no canal, cara. Vai ser show. Pronto, peguei a joia. Só vou pegar o red aqui rapidão. Sim, e o valor foi bem mais abaixo, cara. Pagando em dia sem atraso, será 80 reais, cara. Então ficou muito, muito melhor, cara. Bom, vamos lá. Vamos avançar. Pegar só o nível 15 aqui. Pronto. O nível 15 está na mão. E vou avançar aqui pela bote mesmo. T3 da midi já caiu, meu parceiro. Galera, mais uma vez, se possível, deixa o feedback. Eita calor da gota serena. Deixa o feedback sobre a qualidade do vídeo, beleza? Quero saber se está na qualidade legal aí pra vocês. E bagaça, dê no like também, compartilha. Vocês pediram muito. Vídeo com a qualidade melhor. E tá aí. Galera vai ficar sozinho, cara. Caramba, eu acabei deixando ele sozinho. Ele ficou avançando enquanto eu fui pegar o blue. Bom, os caras vão ter que defender lá em cima. Só tem dois vivos. Eu vou levar aqui embaixo. Só tô esperando avançar lá, ó. Bom, vamos ver qual eles vão defender. Pronto. Aqui eu levei. Foram defender lá em cima. Batman vai vir em mim, claro. Só que eu tô forte já, hein. Tô 10 barra 3, cara. Tô forte no game. Só esperar aqui pra ter uma oportunidade. Volta, Grak. Volta, Grak. Você tá sozinho, Grak. Você tá puxando o queim pra quem aí, Grak. Volta, meu querido. O Dark é uma boa. Pronto. Só limpei aqui e vou lá ajudar. Bora, bora, bora. Vai um Hike, o Groth e eu, velho. Vai levar rapidão. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Grak e Laurel seguram lá. Eu tô com o smite. Eu não peguei o tempo aí da exato pra smitar o demônio, cara. Não peguei esse tempo ainda. Ô, 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 ô. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos pra essa treta. Vamos chegar bonitamente. Isso, matei. Matei um deles. Caramba, véi. Se ele tivesse parado ela ali agora, seria god demais. Aí, deu um stun na Irie também. Ela só conseguiu usar skill. O Dragon tá castigando. A tropa tá chegando. Vai ser GG. Eu tenho que chegar na Theo, cara. Pronto, objetivo. GG. Vitória, meu parceiro. Galera, essa aqui foi uma gameplay com a skin do Ryoma que vocês pediram demais. Tá aí. Tá na mão, meu parceiro. Esse sistema de MVP é muito injusto, cara. Eu fui quem mais matou no jogo. E uma das pessoas que menos morreu, já que empatei ali com um dado de mortes com o Mago e o Krugroth. Também, cada um morreu três vezes. Porém, eu matei onze vezes. Perdi o MVP porque o Valheim conseguiu mais assistência. Tá aí, pessoal. Se vocês querem ver mais alguma skin, mais algum herói, comenta aqui abaixo. E lembrando que toda noite estou ao vivo na StreamCraft. Links na descrição. Esbagaço dando like, compartilha com os amigos. Tamo junto e até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho